Boa noite. Boa noite a todos e todas. Bem-vindas. Boa noite, Lígia. Boa noite, Janine. Boa noite. Eu sou a Leocardia Cruz, coordenadora do grupo de pesquisas e estudos, práticas pretagógicas. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a todos e todas que estão nos acompanhando, compartilhando os nossos vídeos, as nossas lives, dando sugestões, compartilhando dicas. Só gratidão. Nesses dois meses aí, nós estamos aí com dois meses de canal, Janine, e tem muita gente participando, dando dicas, sugerindo para que a gente supere aí essa quarentena. E eu quero agradecer também a Lígia, a Carol e também a Juliana, que nos ajudou, né? Que nós ficamos aí durante a semana pensando, estudando sobre Janine. Cada dia era uma descoberta nova e um frio na barriga. Mas foi muito bacana trabalhar com elas aí essa semana. Agradecer imensamente a você, Janine, que muita luz no seu caminho, sucesso. Quando eu encontrei você pelas redes sociais, né? Foi a ancestralidade, o universo que trouxe você. E quando eu vi, você respondeu a minha mensagem, eu falei, nossa, tem gente muito bacana nesse mundo, a gente tem que compartilhar mesmo as experiências. E cada vídeo que eu vi a seu, cada história, assim, que eu via no Ang, conhecendo o Ang, conhecendo o Ang, eu falei, nossa, que história. Como eu gostaria de ter tido uma professora ou alguém que me contasse uma história, assim, com este olhar. E aí, ao longo dessa semana, no primeiro momento, vamos fazer a live e conversando com a Ligia, a Ligia falou assim, ai, eu conheço a Janine. Eu é da onde? Então, não tem necessidade, eu não posso fazer essa live sozinha. Você vai ter que ir lá comigo, vamos lá comigo. Fazer esse bate-papo com a Janine, né? Então, no mesmo tempo que parecia que era uma coisa, né? Planejada, mas teve outras energias aí que planejavam esse nosso momento. Então, bem-vinda, Janine, a nosso bate-papo. Eu vou passar agora a fala para a Ligia. E aí, vocês que estão aí nos acompanhando, vão deixando aí as perguntas, que estão interagindo aí com a gente. Obrigada. Beija. Boa noite, pessoal. Boa noite. Para todo mundo que está assistindo a live. Janine, a Leocádia, que é uma grande amiga, que a escola me deu, né? O mundo nos uniu de alguma forma. Dentro do nosso trabalho, a gente criou uma amizade, né? A Janine não me conhece, mas eu sou sua fã. Eu já trabalhei com vários livros, eu, nas minhas aulas. Eu sou professora alfabetizadora e eu, assim, a Leocádia me conhece já há um tempo e eu gosto desses... É de mostrar a realidade, dessa coisa de aproximar todo mundo, de escolher boas histórias, né? Que vá trazer alguma coisa para a criança, não só ler e escrever, né? Porque isso, eu tenho certeza que eles não contam, né? Mas aquela coisa de conhecer algo, de se inspirar em algo, de se ver em algum lugar, aí já é outro olhar que a gente precisa ter. E quando eu comecei, né? Com esse tipo de trabalho, eu só fazia projetos voltados a músicas de capoeira, que é uma coisa que eu fiz muito tempo da minha vida, né? E aí, nesse meio da internet, eu conheci, descobri a Janine, né? E comecei a olhar os projetos dela na Pirapuriando. Então, assim, é uma inspiração. Quando eu falar, eu estou sem ideias, eu sei aonde eu vou procurar alguma coisa, né? Então, assim, da hora que eu dei o cara e já falou, Ah, Liz, já participa comigo! Não teria como eu falar, não, né? Porque é uma coisa, para mim, assim, muito significativa na minha vida e no meu trabalho. Então, apresentando você, né? Muitas pessoas te conhecem, mas para quem não te conhece, Você é formada em gestão ambiental, É escritora maravilhosa, Criou, tem uma editora pirapuriando, Tem os projetos que atingem aí Muitas crianças, vários estados, né? E, assim, a gente está aqui para te ouvir. Mas a gente gostaria de saber como que é isso tudo, Quem é a Janine criança, Quem foi a Janine adolescente, O que é a Janine agora? O que você teria para nos contar de tudo isso? Se apresentando para todo mundo. Ah, bem, primeiro preciso agradecer o carinho, Principalmente, assim, para mim tem um significado muito forte Quando esse afeto e essa partilha vem dos professores, né? Sem dúvida, para mim, tem um impacto, assim, muito significativo, Porque, sem dúvida, a gente não estaria em lugar nenhum Se não fossem os nossos professores. Então, é uma honra quando um professor, uma professora, Fala que usa os nossos livros, Que trabalha os nossos projetos, as nossas atividades, Sem dúvida só, e me inspira mais, né? E me mostra que faço o que amo, E por isso que as conquistas, elas são Consequências, né? De um trabalho que é feito com muito amor e muita dedicação. Bem, então, eu sou a Janine, Sou filha da dona Jurema, do seu João, Irmã do Jônatas, do Gugu, da Silvana, da Miriam, Com muitos sobrinhos e sobrinhas, primos e primas, E casada com o Marcos, Tenho uma paixão muito grande pela infância, Acho que é a fase mais importante da vida de qualquer pessoa, E uma notícia boa é que a gente cresce, Mas a infância, ela pode ser um estado, né? A gente pode viver em estado de infância, Ainda que não mais na idade de criança. Então, eu, todos os dias, de alguma maneira, Trabalho para manter, me manter, Num estado de infância. Obviamente que isso não é possível, Todos os dias, Porque a gente tem aí uma série de desafios, Problemas e coisas para resolver, Mas, com certeza, eu sempre recorro A esse meu estado de infância, né? Bem, eu vou contar um pouquinho De como essa história com a Pirapuriano começou. E eu me formei em gestão socioambiental, Sempre fui muito apaixonada pela área ambiental, Sou até hoje. E quando eu me formei, Na verdade, um pouco antes de eu me formar, Eu fui trabalhar na área ambiental, Na área do licenciamento. Então, hidrelétrica, Linhas de transmissão, parques eólicos, Todos esses grandes empreendimentos, Precisam passar por um processo de licenciamento, Que é conduzido pelo IBAMA. Então, era nessa área que eu trabalhava, E existe uma questão muito técnica no licenciamento, Que é justamente os documentos, né? Para que a comunidade local, Ela tenha interesse pelo assunto, Até para ela poder pleitear algumas coisas, Para que ela possa cobrar, Para que os seus direitos sejam assegurados, né? Ela precisa entender aquele conteúdo. E não é porque ela não é inteligente que ela não entende. Porque existe uma falsa ideia, Uma ideia preconceituosa, Racista, em muitos momentos, né? De que esses documentos não são entendidos, Porque eles são técnicos e são difíceis, né? E a questão não é essa, É porque realmente uma linguagem técnica está restrita a um determinado segmento. Então, no licenciamento ambiental, A gente tem uma linguagem técnica, E geralmente quem trabalha com aquilo é que vai entender. Só isso, não significa que um é mais inteligente e o outro não. Só que o problema é que quando a gente não entende determinada coisa, A gente não consegue formar opinião. Não sei se todo mundo já ouviu falar das audiências públicas. No licenciamento, a audiência pública serve para que a comunidade coloque lá O que ela quer, o que ela acha, Se ela concorda ou não concorda, Mas se ela não está por dentro, Como que ela vai se posicionar? Então, eu criei uma maneira, dentro da minha atividade de trabalho, De fazer com que as comunidades, principalmente as escolas locais, Tivessem interesse por entender o que era aquele empreendimento E qual impacto ele ia gerar na vida deles, né? Na vida dessas pessoas. Então, eu pegava um documento que se chama EIA Rima, Tem o EIA e tem o Rima, né? O Estudo de Impacto e o Relatório de Impacto Ambiental, E eu criava histórias literárias Para que as crianças nas escolas Tivessem interesse, consequentemente, Seus professores, suas famílias, né? E isso vem de uma paixão muito grande Que eu tenho por ler e escrever. Eu tive a oportunidade de ser incentivada a leitura Desde muito pequena. Devo isso principalmente, claro, à minha família Em especial ao meu cunhado, Ricardo, que é professor É uma pessoa que eu amo demais, assim E eu perdi meu pai quando eu era muito pequenininha Então, o meu cunhado, ele durante um certo período da minha vida Ele acabou ficando nesse papel, né? Nessa minha ideação de paternidade E o meu cunhado é professor de português e literatura Então, durante muitos anos eu ganhei livro Em vez de ganhar brinquedo Do meu cunhado E ele sempre incentivava essa coisa do imaginário Da imaginação Você pode pintar o céu de verde se você quiser Não precisa ser azul Você pode pintar o seu cachorro de amarelo Você pode fazer o que você quiser Porque para a criatividade não há limite Então, isso para mim foi muito importante na infância E desenvolvi desde então esse amor Por escrever histórias, né? Nessa área ambiental, eu acho que eu acabei tendo um caminho De redescoberta desse amor pela escrita E aí, alguns amigos e família falavam Janine, por que você não pega uma das suas histórias e publica? Porque, como eu escrevo desde pequenininha Eu tenho muitas histórias escritas E o pessoal sempre falava Poxa, pega uma história dessa É tão bacana Publica uma Nem que seja assim Por uma realização pessoal, né? Enfim, vamos fazer E aí, em 2013, eu peguei uma das minhas histórias Que se chama No Reino de Pirapora E publiquei E foi uma coisa muito mais por uma realização pessoal De querer publicar uma das minhas histórias Mas na época, em 2013, o Brasil passava por uma discussão muito ampla Sobre bullying Nos jornais, na televisão Foi quando o tema bullying explodiu E aí, esse livro fala sobre bullying e solidão E ele fala do bullying a partir de uma perspectiva de quem agride E não de quem é agredido Porque no bullying, em geral, a gente se preocupa mais com quem é agredido Do que quem agride E quem agride também sofreu antes O bullying é uma repetição de comportamento Então a gente precisa ouvir as três partes, na verdade A plateia, que está ali vendo o ato O agressor, que pratica o ato E o agredido, que sofre o ato Então, esse livro foi para muitas escolas Algumas secretarias de educação também E eu comecei a receber alguns convites Vem na minha escola, vamos fazer uma roda de leitura Vamos fazer um trabalho aqui, ajuda a gente nesse projeto E eu ia fazendo, no meu trabalho, na área ambiental Mas sempre que possível, ali, dando suporte para algum professor, educador E a coisa foi crescendo Os convites começaram a aumentar A venda dos livros também E eu publiquei um segundo livro Que se chama As Duas Bonecas Azuis É um livro que fala sobre preconceito Sobre o poder da verdade Porque quando a gente descobre a verdade A gente se liberta e a gente ajuda também a libertar o outro E aí, isso foi no final de 2014 Em 2015, no início do ano Eu fiz uma reflexão, que foi Bem, quem mais divulga o livro Sou eu, até por conta dos projetos Quem mais está fazendo as atividades nas escolas E tudo mais Sou eu E eu já tenho os projetos da Piraporiano Por que eu não organizo essas atividades E abro, de fato, uma empresa? E muita coisa passou pela minha cabeça Porque eu amava o meu trabalho na área ambiental Amava Geralmente, quando a gente pensa Ah, vou mudar de área, não quero mais fazer isso É porque ela está infeliz Ou porque, né Não era o meu caso Eu amava a área ambiental Eu trabalhava numa ótima empresa Tenho, inclusive, uma relação de muito carinho Com os meus ex-líderes Que são amigos, né Pessoas queridas Então eu estava numa ótima empresa Tinha um bom cargo, um bom salário Viajava o Brasil inteiro Por causa do meu trabalho Viagem internacional também Eu estava segura E eu quis ir para a área da literatura Para a área da educação E aí deu um frio na barriga Porque Sair de um lugar De certo conforto Num país onde ter um trabalho Um bom trabalho Um trabalho remunerado de maneira digna É raridade A gente sabe disso E jogar isso Não para o alto, né Mas escolher viver O que eu mais queria fazer Foi um grande desafio Tive mais uma vez Uma coisa que é extremamente importante Que é o apoio da minha família Minha mãe é uma pessoa muito humilde Muito carinhosa E a minha mãe é assim A pessoa Não sei nem como dar um adjetivo para minha mãe Porque minha mãe, ela é assim Enquanto as mães das minhas coleguinhas Quando eu era criança Falavam assim Não, tem que ter cuidado Vamos ver Esperar o dia de amanhã A gente não vai viver tudo em um dia só A minha mãe falava Filha, vai lá Porque você não sabe o que vai ser amanhã Amanhã pode nem existir Vai lá Faz Então a minha mãe Ela sempre foi aquela mãe Que assim Ah, quer ir na casa da colega? Tem que ter cuidado Porque o que você fizer de bom é para você O que você fizer de ruim É para você também Se você fizer alguma coisa Vai ter consequência Eu nunca mais vou confiar em você E acabou Então a minha relação com a minha mãe Me estruturou muito Para muitas coisas Claro que não tem perfeição Tiveram muitos altos e baixos A área editorial A área literária É uma área extremamente elitizada Passei Passei Maus bocados Porque existe uma elite brasileira Que acha que Não é todo mundo que pode escrever Não é todo mundo que pode ter livro Como assim? Quem é você? Você está vindo de onde? Quem é que te chancelou Para você estar aqui? E eu costumo dizer até hoje Quando eu vou em algum evento Ou em alguma entrevista Que quem me chancela São as crianças E contra elas Ninguém pode A hora que uma criança Lê uma história minha E o olho dela brilha Esse é o melhor prêmio Não tem prêmio literário Que se sobreponha Ao afeto de uma criança leitora Ao afeto de um professor leitor Isso é a premiação E livro bom É livro lido Não é livro de prateleira Não é livro com um monte de selo Então eu acho que essas coisas Foram me ajudando a cada dia Seguir em frente Com dificuldade sim Porque não foi fácil A gente tem uma educação ainda precarizada Mesmo com tantos professores Querendo fazer um trabalho tão bem feito Ainda assim é difícil Porque tem pouco apoio Pouca estrutura Mas a coisa foi indo Em 2015 Então eu abri a Piraporeando Eu cancelei o contrato Que eu tinha com as editoras Que tinham publicado Meu livro anteriormente Então eu cancelei E eu pedi a elas Então a autorização Para eu trazer para a Piraporeando Esses meus livros E agora publicar Pela própria Piraporeando E aí então Em 2015 A gente passa a ser Não só a fazer os projetos educativos Mas a publicar também Leio os meus próprios livros E desde então Muita coisa aconteceu A gente já Alcançou aí 22 estados Mais de 40 mil crianças Escolas Escolas Não sei Já perdi a conta Os livros da Piraporeando Ano passado E agora esse ano também As vendas foram bem intensificadas Na Europa A gente está em Acho que entre 11 10 e 11 países E felizes Com o pé no chão E o coração nas nuvens Para equilibrar Esse afeto todo Acho que resumindo Essa história de tantos anos Eu acho que é um pouco disso Poxa, Nini Você falando A gente fica tentando Né, Lígia Que acompanhar Entender Porque hoje Durante a conversa A Lígia falava assim Mas é tanta coisa Que a gente tem Para perguntar Nela É tanta coisa Tanta curiosidade Mas a gente Nós gostaríamos Se você pudesse Voltar só um pouquinho Lá na sua infância Sim Porque a infância Como você disse E como eu entendo A Lígia também Acredito que também Que é uma fase Muito importante Das nossas vidas Né E aí você disse Que uma das inspirações Foi o seu O seu cunhado Né Uma das Né E como era Dentro da sua casa Essa questão Da leitura Como você deu Porque assim Nas nossas Lutas E te conhecendo Através da sua Né Da sua trajetória E a gente vê Que tem um Um papel Né Especial E marcante Da sua família Dentro deste Processo Aí Da literatura Né De envolvimento Como que era isso Como que chegou Essas histórias Negras Para você Como que foi isso E como também Mais para frente Quando você chega Na escola Como que dá Essa relação É tranquila Você é ouvida Você não é Como que surge As situações Sim Então A minha A minha infância Ela foi vivida No interior do Rio de Janeiro Uma cidade bem pequenininha Que eu amo De paixão Até hoje Que chama Cardoso Moreira E Assim A minha vida Ela mudou um pouco Porque Eu morava no Rio de Janeiro Capital E aí O meu pai Ele tinha diabetes E quando a diabetes Dele ficou muito intensa A gente foi morar Em Cardoso Moreira Porque minha mãe E ele também Queriam ter uma vida Mais tranquila Meu pai já sabia Que ele teria pouco tempo Na época A diabetes Era uma doença Muito mais severa Do que hoje Tinha um pouco Os recursos De medicamentos E tal Então a gente foi morar Em Cardoso Moreira E era uma vida Muito Lúdica Eu morava Numa casa Com muitos pés De fruta Então Tinha Uma Nascentes De água Na frente da casa E aí A gente brincava De Bicicleta A gente brincava Enfim Um monte De coisa Dessas Brincadeiras De infância De cidade pequena E eu estudava Numa escolinha Que era A escola Mais conhecida Da cidade A escola infantil Mais conhecida Da cidade Os meus pais Sempre procuraram Fazer tudo O que eles podiam Para dar Para a gente Uma boa educação Então a gente Estudava Numa escola Particular E Eu era Como acontece Com muitas Crianças Numa escola Particular Eu era a única Criança negra Da minha turma E eu e o meu irmão Éramos as únicas Crianças negras Da escola Então inevitavelmente Esse assunto Ele já Atravessa A infância Desde Desde que a gente É muito pequeno Porque É uma É uma violência A gente olhar Ao nosso redor E não ver Os nossos pares Até porque A gente também É educado Pela A gente também É educado Pelo visual A educação Visual Também é muito Importante E ela diz Muito sobre O meio Que a gente vive Então todos os dias Você acordar E estar Num espaço E ir para um espaço De socialização Onde você Não se parece Com ninguém Você não se parece Com os seus colegas Você não se parece Com os seus professores Aí um dia Você se dá conta Que você parece Com alguém Que é a tia da cantina Que é a tia que varre Que é o tio que limpa Aí você muda de escola E de novo Você não vê os seus pares Mas você vê Na tia que limpa Do tio que varre Aí você vai criando Na sua Na sua Imagem No seu Imagético Qual é o seu lugar No mundo E aí é nesse momento Que entra a educação E a família Mas essa educação E essa família Nem sempre tem Para todo mundo Eu tive Mas nem todo mundo tem E o fato de eu ter Me incumbe De uma responsabilidade De eu dizer Para essa criança E dizer Para essa família Que o lugar Dessas crianças Não é só Onde a sociedade Está mostrando Para elas De dizer Para a sociedade Que nós Não estamos educando A próxima geração De babás A próxima geração De empregadas Domésticas Não vem aí Toda formada Por uma Por uma população Negra Não há nenhum problema Obviamente Com nenhuma profissão O problema É que só um grupo Étnico Ocupa essa profissão E por causa disso Essa profissão Não é tratada De maneira digna Porque se esse grupo Étnico Não fosse negro Fosse branco Os salários Seriam melhores As condições Seriam melhores Não é Porque o único grupo Que ocupa Na sua grande maioria É negro Então quando isso Ia acontecendo Quando eu ia tendo Essa percepção E tudo mais Eu tinha esse olhar Da minha Da minha família Você pode ser o que você quiser Você pode ir onde você quiser Ah, teve aniversário Do coleguinha da escola Ele não te chamou Dói, dói Não tô dizendo pra você Que não dói Que você não vai ficar triste Vai ficar triste Mas isso não te diminui E você vai ter a sua festa E se você quiser Chame ele Se você não quiser Não chame Mas se quiser Chama também Pra ele ver Que você também tem A sua casa Você também tem A sua família Você também vai ganhar presente Quer usar o cabelo crespo? Usa Quer alisar? Alisa Isso foi uma coisa Que depois de muito tempo Eu entendi Em relação a cabelo Que cabelo Pra gente O nosso cabelo Ele é um elemento simbólico Muito importante Ele tem muito a ver Com a nossa identidade E tudo mais Então quando eu era criança Que eu pedi pra minha mãe Pra eu alisar o cabelo A minha mãe teve que tomar Uma decisão muito difícil Se ela deixasse Seria muito doloroso Porque eu era muito pequena Então E ela queria que eu Deixasse o meu cabelo Do jeito que Enfim Que eu não sentisse vergonha Por outro lado Ela entendia Que eu queria Só um pouquinho Sabe Não ser O centro das atenções Porque meu cabelo Não era feito Né Então a minha mãe Ela teve que Achar um meio termo Né E tudo isso Na minha infância Fez diferença Tudo isso fez diferença A leitura Na minha casa Ela entrou Na verdade Por um Um outro elemento Também simbólico Das culturas africanas Que é muito importante Que é a oralidade Por causa Da De tudo Que os povos europeus Fizeram no continente Africano A gente perdeu muito Dessa raiz Da oralidade Mas a oralidade Ela é muito importante Para a gente Né Não existe Uma hierarquia Da literatura Ser mais importante Da palavra escrita Ser mais importante Do que A oralidade Então eu ouvi Antes de ler Na verdade Eu começo a ler Porque eu começo a ouvir É isso que me faz Gostar de ler As histórias Que eu ouvia Da minha avó As histórias Que eu ouvia Do meu pai A minha avó Ela falava Algumas palavras Que depois De alguns anos Eu descobri Que eram palavras Em Zulu Em Suahili E essa parte Da nossa história Ela nos é roubada Né Porque se eu tivesse A oportunidade De entender Que aquela Aquela palavra Aquilo que a minha avó Dizia Era tão simbólico Do ponto de vista Cultural Eu teria perguntado Mais Eu teria investigado Mais Né Mas é isso Que o racismo faz Ele rouba de nós A nossa história Uma criança Que tem descendência Europeia Ou americana Enfim Ela é Desde muito pequena Incentivada A estudar A história Dos seus ancestrais Né Então Ah Sabe por que Que seu sobrenome É esse Né Seu sobrenome É espanhol É italiano Né Quando é Com a população Negra Primeiro que Dificilmente A gente sabe A nossa origem Né A gente Quando chega aqui A gente chega E recebe números Não recebe nome Os nossos nomes Eles são trocados E tudo aquilo Que começa Pelo nome Né O nome É uma coisa Muito importante A gente acaba Perdendo Então Se eu Na minha infância Tivesse essa consciência Assim Né Da minha avó Por exemplo Eu teria investigado Um pouco mais Mas eu tive Várias outras coisas Né Que me ajudaram A educação O esforço Que a minha mãe fez Para eu ter uma boa educação Aí meu pai falece Depois que ele faleceu Eu volto A morar na capital Do Rio de Janeiro E vou estudar No colégio militar Que foi uma outra Transformação Para mim E Às vezes as pessoas Me perguntam Nossa Colégio militar Como que foi isso Né Você que gosta De escrever Né Que tem toda uma coisa Com a liberdade Quando você era criança Estudou no colégio militar Nossa Que horrível Né Não Foi horrível Se eu parar Para pensar Eu não concordo Com nenhum tipo De cerceamento De liberdade Né Não acho que isso Educa ninguém E acho que a gente Tem que ter muito cuidado Principalmente os educadores Entre Disciplina E liberdade E a gente não pode Achar que uma coisa É mais importante Que a outra A disciplina Não é mais importante Que a liberdade E a liberdade Precisa também Estar atrelada De certa forma A uma disciplina Mas que não vai Te desrespeitar Enquanto indivíduo Te desrespeitar Enquanto pessoa Né A gente precisa Da escola Já no Rio de Janeiro Algumas coisas Não mudaram Eu continuava sendo Uma das únicas Meninas negras Da escola Mas Pela bagagem Que eu tinha Eu continuei Investigando Para conhecer Um pouco mais Essa minha história Então é aí que Começa a entrar Os personagens negros Na literatura Que eu quase não achava Na literatura infantil Ou infantil juvenil Então eu conheci Machado de Assis Por exemplo Com 11 anos Porque Era uma É uma literatura Extremamente Rica É É um autor negro E eu lembro Né De Tios Né Falando Pra mim Né Que Ó Machado Ele era negro Né Porque tem Várias fotos Do Machado de Assis Que É Fazem um embranquecimento Na foto dele Bota aquela foto Meio em preto e branco E quem bate o olho Não sabe se ele realmente Era negro Né E é um Ele era um autor negro Importantíssimo Pra história Pra nossa história Né E é assim Que a literatura Começa a entrar Na minha vida Eu começo também A ver Que não tem tantos livros Com autores negros Com personagens negros E isso na verdade Acaba desencadeando Uma vontade ainda maior De escrever Porque se não tem O personagem Que eu queria conhecer Eu crio Inclusive No Ang Foi criada Por causa disso Né No Ang Caminhos da Liberdade É uma história É uma história que eu escrevi Dos nove Aos quatorze anos Porque na minha casa Eu sempre ouvia Ah, você é inteligente Né Você é bonita Ah, você também pode Tudo isso que eu ouvia Quando eu chegava na rua Isso não era real Né Eu não via isso na prática Então Eu não conhecia Na vida real O Manu Ang Então eu escrevi Essa história Para materializar Aquilo que eu ouvia Na minha família Né Enfim E no Ang Nasce aí assim E hoje é muito emocionante Quando eu vejo Meninas E meninos também Que leem no Ang E se emocionam E Enfim Adoram a história É realmente muito emocionante Seja Muito bem Tá ansiosa Não tem mais perguntas Na minha cabeça Eu achei legal Você colocou Que a oralidade Né Ela é importante E E Eu sempre Sempre Falo isso Né Em reuniões de pais Assim Para eles entenderem Na educação infantil Em todo lugar Que eu Assim Eu tô Sempre coloco E falo Que a oralidade Ela É tudo Sim Né Eu falei Às vezes As pessoas perguntam Eu falei Se não se importam Se tá fazendo Ou não Mas Tá me ouvindo Tá ali Eu tô falando A gente tá conversando Tá comunicando Né Tô dando as informações E caí nessa questão Da liberdade Toda Né Dessa coisa Da pessoa poder falar Né Que foi Tanto roubado Aí De histórias Né Enfim Mas Eu gostaria de saber Assim Eu já trabalhei Em várias escolas Hoje em dia Né Que tem a mesma situação Que você acabou contando Só tinha Uma criança negra Na escola Toda Né E a gente vê isso ainda Né As pessoas Assim Os professores Ou seus amigos Você contava Essas histórias Pra eles Eles sabiam Que você escrevia Assim Então Os meus amigos Mais próximos Os meus professores Sim Sabiam Porque Quando tinha Até aqueles Cursos de férias Né Na minha cidade Tinha bastante Cursos de férias Cursos de redação Eu sempre queria Me inscrever Inclusive Tem aquele filme Meu Primeiro Amor Que eu amo Esse filme Com uma Cole Kalking Então Tem a Veida Né Que é a melhor Amiga dele E tal E ela se inscreve Lá no cursinho De férias Né E isso me faz Muito lembrar Da minha cidade Porque lá tem Esses cursinhos De férias De primavera E tal E aí Eu sempre me inscrevia Pra poder participar Porque eu queria Escrever Eu queria Né Ouvir histórias E tal Então eu compartilhava Assim Talvez É Eu não sei Assim Às vezes Me perguntam Ah Você escreve Há tanto tempo Por que você Só publicou Adulta Como é que Isso não aconteceu Antes Eu acabei Publicando O primeiro livro Com 33 anos E aí Eu não sei Assim Exatamente Qual é Se tem uma Resposta Só pra isso Mas uma delas Eu acredito Que seja Essa coisa De Qual é O lugar Que A sociedade Acha Que você Tem que Ocupar Talvez Se eu fosse Uma menina Uma adolescente Branca Talvez Né Eu acredito Na verdade Que Já teriam Chegado pra mim E falado Por que você Não publica Uma história Nossa Eu gosto Tanto de Escrever Já pensou Em ser Escritora Eu nunca Ouvi Nunca Ouvi Então Não É E não Só Porque as Pessoas Não falaram Isso Intencionalmente Tipo Ai Eu até Acho Mas não Vou falar Nada Não é Isso Ou não É só Isso Mas eu Acho que Como o racismo Ele é muito Estrutural Na nossa sociedade Ele está muito Arraigado Coisas como Essa Passam Batido Não é Isso Não é só Na literatura Isso É em várias Áreas Não é A toa Que A gente Quando tem Descobertas Assim Ai Tá ali Um Cientista Prodígio Nossa Ele é super Novo E é incrível Em robótica Ele aprendeu Sozinho E tudo mais Não é muito Comum A gente Ver Esses Prodígios Noticiados De Meninos Meninos Negras Isso Acontece Quando é Intencional Né Então Assim A instituição Tal Vai lançar Um projeto Para descobrir Novos talentos Negros Ou novos talentos Da comunidade Tal Se isso Não é Intencional É difícil Pode pegar Revistas Jornais Sites Né E Esses Grandes Prodígios Que Né Que saem Tudo mais A maioria Das vezes As oportunidades São maiores Para essa Juventude Não negra Reflexo De uma Sociedade Racista Né Se você Eu trabalho Com crianças E adolescentes Principalmente Ali na faixa Dos quatro Anos de idade Até os Treze Quatorze Anos É Eu ainda Ouço Com muita Frequência Quase as Mesmas Profissões Quando alguém Pergunta O que Você Quer Fazer O que Você Pensa Em Estudar Né É Geralmente É A Administração É Que é Incrível Tá Direito Engenharia É bacana Mas assim A repetição Disso É que É muito Curioso E assim Até recentemente Um menino Falou assim Ah Eu não sei O que eu vou Querer estudar Depois Não Eu vou ver E tal Porque Eu acho Que eu não Vou estudar Que é o que Eu gosto Mesmo É esse negócio De consertar Coisa De ficar Montando Peça Esse negócio De fazer Robô De fazer Máquina E aí Eu falei Pra ele Eu falei Nossa Dá uma olhadinha Nisso aqui E eu mandei Pra ele Um material Que era sobre Robótica E engenharia Mecânica Um material Incrível Do Cefete E ele ficou Encantado A mãe dele Falou Janine Ele não para De ler isso Ele tá Fuzando coisa Na internet Ele tá Querendo desmontar Tudo que tá Em casa Tá uma loucura E aí É muito louco Porque assim Esse menino Na perspectiva Dele Isso é não Estudar Se ele não Faz Administração Direito Ou seja Essas Esses cursos Mais tradicionais Existe Uma questão De limitação De perspectiva Porque quando você Não sabe que existe Você não pode nem desejar Pra você desejar Alguma coisa Você tem que saber Que esse algo Existe E essas crianças Esses adolescentes Eles não são Tão apresentados Pra isso Eles não sabem Que existem Mil possibilidades De eles fazerem Mil coisas Muito mais Do que quando Eu era criança Então É isso Eu acho Que naquela época Se Eu não Vivesse Num país Tão racista De repente As minhas Publicações Poderiam ter Acontecido Mais cedo Muito provavelmente Porque é o que eu Amo fazer Desde muito pequena Mas O bom A notícia Muito boa É que Esse lugar Talvez Que a sociedade Pensou Como sendo O único lugar Que eu poderia Ocupar Servindo Mas servindo De uma maneira Não digna E não Não reconhecida Esse lugar Tá vazio Lá Porque eu tô Ocupando Outro lugar E E a minha meta É só avançar Sem arrego Ai É fonte de inspiração Pra gente Viu Muita inspiração Eu falei assim Hoje Eu acompanhei Um pouquinho A sua jornada Pelas mídias Eu falei Meu A mulher é guerreira A mulher é gigante Porque ela começou Cedo Muito trabalho E é nesses espaços Que nós temos Que ocupar E aí Janine Eu queria retomar Uma coisa lá Na Nuang Como Nuang Falando de espaços Chega até A Fundação Cultural Palmares Como que surge Também Essa questão Da Nuang Ser vida Os personagens Terem vida Da Nuang Porque Quando eu Conheci a história Da Nuang Eu falei Nossa Que história Gente Embora Aparentemente Possa ser uma leitura Para criança Ela é pra todas as idades Sim E aí Eu falei Nossa Me arrepia O que mudou De Nuang Quando a Janine Tinha nove anos Quando iniciou E o que O que mudou O que teve De transformação Ficou ou não Quando Ele foi lançado Para até chegar lá Na Fundação Palmares E aí Você fala Nossa Que incrível É um texto Que ele Trabalha Questões Conceitos Importantes Das culturas Negras Que traz Conceitos Teóricos Então Você fala Assim Hoje eu não posso Falar Ali Naquele 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 texto Eu vi lá Reflexão De A Bengale Munanga Nilma Nino Gomes E eu vi Eu me arrepia De falar uma coisa Dessa Porque a gente Fala assim Mas essas pessoas Esses referenciais Estão lá na universidade Mas você já está Falando para essa criança Se uma professora Lá Dos zero anos Já apresentar Aquelas imagens Apresentar Essa história Essa criança Que chega lá Na educação infantil Com essa história E chega lá No fundamental Nossa Tem uma diferença enorme E é um livro Que tem que ser lido Relido Lido E relido Todos os anos E aí eu pergunto Por que Que um livro Desse Não chegou Numa seleção De 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 livro Quando nós tivemos Agora no final do ano O ano passado A seleção Na nossa literatura infantil Cadê? O porquê? Será que é o nosso racismo Historial? Pois é O que é o que tem? Esse livro Ele Bem Falando primeiro Da Fundação Palmares A instituição brasileira Mais importante Para a gente Quando a gente fala Sobre História e cultura Do povo negro E Uma instituição De muito respeito Com o corpo técnico De muito trabalho E muita dedicação Que está passando Por uma fase Extremamente Triste Com uma liderança Que não a representa Então é muito importante A gente fortalecer O trabalho E a importância Da Fundação Palmares Uma história Que foi construída Em cima de muita pesquisa Muito estudo Muita seriedade Então E eu tenho uma ligação Muito forte Com a Fundação Palmares Já Há alguns anos Há uns 12 anos No mínimo 12 não 15 anos Porque Eu saí da área ambiental Em 2015 Então a gente está em 2020 Já se vão aí Uns 15 anos Ou mais E Eu trabalhei Na área ambiental Com comunidades Tradicionais Então eu trabalhei Com comunidade Indígena Quilombola E População Ribeirinha Também E Sempre muito próxima Do IFAM Que é uma outra instituição Que eu Amo de paixão O IFAM Tem um trabalho Também seríssimo Incrível Então Até deixar um abraço Para toda a equipe técnica Do IFAM Todas as unidades Aí do país É E quando eu lancei No ANG Me veio muito à cabeça As escolas É Que Enfim Com alunos quilombolas É E toda a minha relação Também com o quilombo Eu tenho um tio Quilombola E Esse meu vínculo Com a história Dos quilombos É muito forte Então Para mim Foi muito natural Pensar Nessa chancela Pela fundação Palmares Então Quando eles conheceram O livro Teve tudo Uma avaliação Da equipe técnica Que fez Uma avaliação Do livro Do contexto histórico Do contexto lúdico Do contexto Simbólico E Essa chancela Assim Realmente deixou a gente Muito feliz A no ANG De quando Assim Eu enxergo no ANG Agora É Bem parecida Da maneira Que eu a enxergava Quando eu tinha Nove anos de idade Porque Quando eu publiquei o livro Uma coisa que me perguntaram Foi se eu ia mudar Alguma coisa na história Porque eu escrevi Quando eu era muito nova E agora adulta Talvez eu pudesse Querer mudar alguma coisa Né E eu não quis mudar nada A única coisa diferente Nesse livro É a introdução Que é feita Pela Carolina Mayra Que é uma professora De história Especialista Em cultura afro-brasileira Cultura e urubá Enfim E ela fez uma Ela que faz a introdução Do livro E os agradecimentos Agora A história em si É a história Que eu escrevi Dos nove aos quatorze anos E eu não quis mudar Primeiro Para manter E preservar A minha memória O meu estado De infância Naquele momento E manter a história Tal como eu escrevi E quando eu leio hoje É uma maneira De eu me revisitar Então é como se A Joanine De agora Trinta e nove Tivesse Conversando com a Joanine De nove Né Porque quando eu leio Aquele texto É Eu Eu me enxergo Com nove anos De novo Né Porque Eu me acho Naquelas palavras E tenho E tenho essa memória De mim Com nove anos E em relação A por que Que esse livro Não chegou E alguns outros Também não O que que acontece Né É Hoje Para um livro Entrar numa escola É um processo Bem complicado E pouquíssimo acessível Não é para todos Infelizmente Deveria ser um processo Democrático Não é Um processo Democrático Ele não é só Um edital Ou uma licitação Ele está além disso Porque no Brasil A gente não pode esquecer Que a nossa história Tudo aquilo Que se construiu No Brasil Foi construído Em cima Do conceito De raça Então Para mim E para qualquer Outro autor Ou editor Ou fazedor negro O acesso É mais limitado Para eu produzir É mais difícil Para eu distribuir É mais difícil Para eu chegar É mais difícil Então se eu tenho É a questão Da equidade Né Qual é a diferença De igualdade Para equidade Tem um desenhozinho Que roda na internet Que explica bem isso Eu adoro Igualdade É a gente precisar ver Acima desse muro E todo mundo receber A mesma altura De caixote Isso é igualdade Então o caixote De todo mundo Tem a mesma altura Só que eu Sou mais alta Que você E aí então O seu caixote Tem que ser mais alto Isso é equidade E a gente ainda Não tem equidade Na educação E nesses processos De escolha De livro Né Então É um acesso Muito fechado Geralmente Geralmente Quem participa São As mesmas editoras Quase sempre As mesmas editoras Dificilmente Vai chegar um livro Na sua escola Que é de uma editora Que você Nossa Não conhecia essa editora É uma editora nova Raramente Pega aí É sempre as mesmas editoras Isso não é à toa Né E isso não é Muitas vezes Questionado Porque as pessoas Não querem abrir mão Do seu privilégio As pessoas Querem continuar Sendo as únicas A oferecer Esse tipo de livro O problema É que Quem Fala e vive Essas questões Acaba também Tendo mais dificuldade De entrar Nessas escolas Lado bom Sempre falo Né O desafio Mas trago aqui O lado bom Lado bom Estamos avançando Porque Existem educadores Que estão criando Elos Diretamente Conosco Não só Conosco Piraporiano Mas conosco Que eu digo Outras editoras E outros autores Que estão fazendo Um trabalho sério Então você não espera Mais Que alguém Vá até você Você faz A sua pesquisa Você seleciona O conteúdo Que você quer conhecer E que você quer estudar E você tem Análise crítica Né Então esses professores Vocês Criam essa ponte Né Com a gente E é isso que faz O livro O livro avançar E a gente Fazendo mais coisa Eu adorei Quando você falou Da questão Do Cabenguele Munanga Tive aula com ele Na USP Maravilhoso Né Olha É uma experiência Ancestral Né Quem teve a oportunidade De ter qualquer aula Com Cabenguele Munanga É um Educador É uma pessoa Grandiosa Assim Incrível E quando a gente Pensa Né Que esses educadores Eles podem Sim Ser apresentados Para a criança Né Desde ali De que ela é muito Pequenininha É Tem dois Ditados africanos Que eu gosto muito Um fala Eu sou a soma De todos os passos Que eu dei Na minha vida É E o outro é É preciso Uma aldeia Para educar Uma criança Então Quando a gente Apresenta Né Para uma criança Cabenguele Munanga Lélia Gonzales Conceição Evaristo Enfim Quando a gente Apresenta Esses nossos Né Esses nossos Mais velhos Essas crianças Desde pequena Elas vão É Primeiro Saber que existe Esse conteúdo E o quanto Ele é rico E isso passa A fazer parte Da vida delas Desde muito cedo É Que é o que a gente Faz Em várias outras Áreas Aí né É Uma criança Quando se relaciona Muito cedo Por exemplo Com um personagem Né De desenho animado Ou com um autor Eu por exemplo Conheci Zeraldo Com Seis anos de idade Nunca mais Ele saiu da minha vida Nunca mais Né Menino maluquinho Nunca vai passar Batido por mim Porque eu conheci Muito pequena Né E aí eu fico pensando Puxa Pudera eu Ter conhecido Cabenguele Munanga Lélia Gonzales Rosa Parks E tantas outras E tantos outros Né É Quando eu ainda Era criança Mas é isso A gente tá aqui Agora Pra educar Essa geração Que vai andar Com as próprias pernas E eu me sinto muito Responsável De distribuir Compartilhar Toda a oportunidade Que eu tive De ser eu Né De poder Eu formar A minha personalidade E não ser Ditada por alguma regra De gênero Ou racial Ou alguma coisa Assim, né Não que não seja difícil Porque o racismo Ele existe Independente De qualquer coisa Mas eu tive Mas eu tive a oportunidade De me formar De me formar Que eu digo Inclusive emocionalmente Né Pra não atender Uma demanda Sabe Eu não atendo demanda De mercado Eu não atendo demanda De governo Eu atendo demanda De pessoas Né Mas Não trabalho Sobre encomenda Não trabalho Sobre demanda Né Minha demanda Sou eu mesmo Vai Lígia Eu sei que você está Lançando Bom, né Que eu posso dizer Depois de tudo isso Olha, 54 minutos Nós já estamos aqui Com Janine, gente Janine Eu, assim Já trabalhei vários livros Seus Então, assim É Eu já tive várias respostas De várias famílias Né É Já tive, assim Vários casos Da mãe Me mandar uma mensagem Um recadinho Agradecendo, né A mim mesmo Me entendo pra você Eu sempre Transmiti ali A história O conhecimento E, assim Eu dou muito valor Pra educação infantil Eu sempre falo Que é ali Onde a criança Ela está se formando ali O que ela vai ser Adulto É ali É ali que ela vai carregar A família A família que cuida A tia que ama Aquela pessoa Não é A gente tem Essa Essa memória É feita É feita na educação infantil Eu sempre procuro fazer Essas buscas Dos livros Que você Acabou de Mencionar Histórias Diferentes Onde eu possa Mostrar pra essa criança Que ela é capaz De ela fazer O que ela quiser Na vida dela Independente Da onde ela é O que ela faz Eu sempre Ah, meu filho Não está aprendendo Eu falei Está aprendendo Ele está aqui Ele está me ouvindo Ele está aprendendo Alguma coisa Ele está aprendendo A gente não está Em passagem Simplesmente Não é uma folha Até a folha Aprende alguma coisa E quem diz Como é seres humanos Então Eu gostaria Assim Eu tenho Eu já ouvi Vários relatos Sobre suas histórias No projeto Que você desenvolve Dentro das escolas O que as crianças Passam pra você O que elas colocam Pra você Inclusive Vários No ANG Então É maravilhoso Você expõe É o ápice Assim A Léo falou A gente trabalha Três vezes Eu leio A história Né Vamos relegar Vamos relegar Né E Mas o que as crianças Passam pra você Essa sinceridade Porque É diferente De eu falar Diferente De uma criança Te falar É muito forte Eu posso também Eu Que legal É muito É muito Incrível Porque é isso Criança Ela é muito Ela não tem Vergonha Ou ela não tem Ela não se sente Constrangida De aflorar O sentimento Dela Da maneira Mais plena Que ela tá sentindo Naquele momento Então eu já tive Situações Assim Bem emocionantes Já teve Já teve criança Que o aniversário Dele O tema Foi O Velho Nestor Que é um dos meus livros Histórias do Velho Nestor Teve Criança Que Me mandou cartinha Eu tenho muita Carta De criança Ou O filho Com a mãe Ou com o pai Que escreve uma cartinha Junto Me manda Já teve A gente já descobriu Por exemplo Pelo livro Das duas bonecas azuis Teve uma atividade Numa escolinha E aí Por causa Da interação Da criança Com o livro Com os personagens A escola descobriu Que a criança Tava sendo abusada Sexualmente Então já aconteceu Muita coisa Assim No Ang Eu tive Há pouco tempo Uma escola De São Paulo Uma escola Particular Da elite Paulistana E eu fiz Uma roda De conversa Falando sobre Carolina de Jesus E foi muito Emocionante Um auditório Repleto De adolescentes E quando acabou Tiveram várias falas Assim Muito fortes Das crianças Até pela realidade Socio-econômica Delas Uma escola Bem elite E no final Teve uma menina Que chegou E falou assim Hoje eu descobri Que eu sou racista E isso foi Me pegou Assim de surpresa Porque quando o evento Acabou As crianças Vieram falar Comigo Aquela coisa De tirar foto Autografar o livro É uma delícia Porque eu adoro Aperto elas Adolescente Não gosta muito Porque eles já Se acham adultos Mas eu aperto Assim mesmo Porque eles são Muito queridos E era uma galera Já ali Dos seus Dez Até os seus Quatorze Quinze anos E essa menina Que devia ter Uns treze Ela chegou E falou isso Assim Ah, eu hoje Descobri Que eu sou Eu sou racista Eu falei É, o que Que te levou A essa Conclusão Ela falou Eu não tenho Nenhum amigo negro Os meus pais Não têm Nenhum amigo negro Ninguém Que frequenta Minha casa Que vai Nas festas Que eu vou Né É negro Eu não me relaciono Com negro Nunca Na minha vida E isso Não é normal Porque Se os negros São a maioria Como que pode Né Eu nunca Conviver com Um negro É só É por causa Do racismo Que isso acontece Então Em menos de dez minutos Ela sintetizou Um evento Que durou Quase três horas Né E eu acho Que esse é O maior Fruto De um trabalho Quando você Não precisa Ficar falando Item por item O que que é O que que causa O que Você fala Né A sua verdade E aí você Deixa o outro Refletir por ele mesmo E ele sozinho Chega a uma Determinada conclusão Pra mim Esse É o melhor Modelo De aprendizagem Quando eu Te levo Ou Ajudo você A fazer a sua Própria reflexão Porque o impacto Né O significado Dessa Dessa aprendizagem Vai ser muito maior Então as crianças Ela Eu acho Uma dádiva É as crianças Compartilharem Comigo Essa Esse lugar Né De O que que É Tem criança Que chega pra mim E pergunta Se o velho Nestor existe É Se Porque no final Do livro Eu falo Que o velho Nestor ainda Anda por aí Afora Contando seus Contos de horror Então na cabeça De algumas crianças Principalmente as Pequenininhas Ele tá por aí Né Em alguma praça Contando história E é muito frequente As crianças Me perguntarem Ah ele existe E eu falo que sim Porque pra mim Ele existe E é maravilhoso Nossa É É muito Muito incrível Assim Teve um menino Que Acho que foi Ano retrasado Na verdade É Numa cidadezinha Que eu adoro Inclusive Que é interior de São Paulo Também Que chama Votuporanga Eu fui fazer Um trabalho lá E aí Um menino No final Da história Veio E ele não falou Oi Não falou nada Ele me deu um abraço Com o olho Cheio d'água E Falou bem baixinho Assim no meu ouvido Desculpa E não falou mais nada E foi embora Assim Todo tímido E Eu falei Porque é uma Eu entendi O que ele quis dizer Né É Porque eu contei Pra ele Para as crianças A história De Nuang Então na cabeça Dele Ele Ou as pessoas Que eram parecidas Com ele Ajudaram A fazer O que fizeram Com o Luang Né E ele era Muito pequeno Assim Ele não devia Ter mais de nove anos Né Muito pequenininho Então Ele ouviu a história Sintetizou Ah Ela é a Luang Né Porque ela que está contando E ela que escreveu a história No Luang É ela Então Desculpa Nossa Esse eu acho Que foi um dos momentos Mais emocionantes Pra mim É A professora dele Já estava no fundo Da sala chorando Porque ela viu a cena Ela é a professora dele Então Ela entende exatamente Assim O jeitinho que ele é E tudo mais Né E Olha Mas muita coisa emocionante Assim Já Já aconteceu Já aconteceu Infelizmente Acho que Uma das coisas mais tristes Que já aconteceram Acho que a mais triste Né Teve Uma menina Que infelizmente Tirou a própria vida E ela deixou Uma carta pra mim De despedida Deixou uma pra mim E uma pra família E pra mim Ela deixou Porque ela amava Os meus livros E No finalzinho da carta Ela assinou Dizendo que ela não conseguiu Ela falou Ela colocou Desculpa Não conseguiu E eu conversava muito com ela Né Pra ela Que ela ainda ia fazer Muita coisa Que ela ia Ajudar muito o mundo Né Que ela ia ser uma pessoa Que ia fazer Assim Tudo que ela queria fazer E tudo mais Mas ela Tava num quadro Muito forte De depressão E Era uma menina negra Né Que Enfim Era Num Num lugar Assim Que Muito difícil Né Filha de pais médicos Né A mãe dela É médica O pai dela Também Médico Simuliano Uma família Classe média Negra Que também É um outro lugar Também difícil Tá Porque O racismo No Brasil Não tem a ver Com classe econômica O racismo Ele é Ele é Racial mesmo É uma questão racial De fato Né Étnica Uma menina Que frequentava Lugares Que A sociedade Achava que não era Pra ela A escola Não era pra ela Os lugares Na aula de balé Que ela amava Ela era a única Negra Ela era a única Negra do condomínio Ela Aconteceu com ela Mais de uma vez De convidarem ela A sair dos lugares Porque achavam Acharam que ela era Alguma menina Pedinte Shopping De São Paulo Isso é muito comum Acontecer Do Brasil inteiro Mas de São Paulo Acho que mais ainda Só que isso doía Nela De uma maneira Que Ficou insuportável Uma menina De 12 anos De idade Que tirou A própria vida Então É muita história Ao longo desses Cinco anos Muita coisa aconteceu E eu amo Cada uma dessas Crianças É Penso muito Nela E Tenho certeza Que a gente vai avançar Para que coisas Como essas Não aconteçam mais Janine São tantas emoções Que a gente fica Eu estou aqui Me segurando E Veja assim O quanto é importante O seu trabalho Para a gente Nós estamos falando De criança Eu já estou aí Na educação Há 20 anos E vejo Desde o início Da sua fala Até agora Uma hora E um pouquinho Quantas sugestões Informações Você está dando Sobre a educação Antirracista A educação Antibulling Uma educação Para todos E para todas Você Uma coisa Que me chamou Muita atenção Que É que O seu material Que você traz Uma coisa Que me chamou A atenção Eu falei assim Eu preciso Ter esse material Eu não sei aonde Como e quando Eu quero Eu já quero Uma caixa Eu quero Eu quero todas E uma coisa Que me encantou Foi ver Os encartes Os complementos Que você Traz com esse Seu material Que não é só Um livro E aí E aí tem Uma Um dos Suas histórias Que você Coloca Assim Você Faz com que A criança Construa Então Você estimula A criatividade Você possibilita Que a criança Crie E aí você Fica pensando Um monte De outras coisas Para se fazer Nossa São as vidas Para cada personagem A Luang Chegando Dentro daquela caixa Ou As meninas azuis Meninas azuis É tanta emoção Aí você fica assim Meu Deus Então Você fica pensando Num extenso material Que você tem Assim E com possibilidade Porque você alega Muito assim Ah Eu não sei o que trabalhar Eu não sei o que fazer Mas o seu material Pedagógico Né E você fala assim É uma coisa Que nós todos Deveríamos ter Esse instrumento De trabalho Porque É muito interessante E como nasce isso Porque Você está falando Que você Pegou um texto técnico E transformou isso Numa linguagem Acessível Para todos Né Que traz encantamento E aí eu fico pensando Nossa Seria muito mais bacana Ter um material desse Para a gente ensinar Essas crianças A ler A escrever A ouvir A falar sobre De todos os temas Né Porque o seu material É possível Falar de todos os temas E descobrir E aí é onde você fala Que às vezes Você fala E eu fico pensando Na escola Em muitos Em muitos momentos Nós não damos Voz para as crianças Né É só aquele negócio Gente É tanta coisa Que nós temos para fazer É diretriz É não sei o que É planejamento E aí você fala Quando é que essa criança fala? Você disse Que a professora Se sentou Lá no final E ficou vendo Aquela atitude Naquele menino Então Olha essa menina O que Como que foi difícil Para essa menina Olha o que levou Né Então Ai Parabéns Até desculpa A gente fica falando Tanta coisa Aquilo que a Lina Falou Tanta coisa Que a gente Quer falar Mas Mas Janine Eu quero estar Perto da Janine Qualquer dia Qualquer hora Eu quero conhecer Esse espaço Da sua editora Vamos fazer um tour É Araraquara 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 Meu irmão Eu acho Que é perto daí Que é Rio Claro Isso É perto né Isso Então Eu estou assim Relativamente Perto de vocês Porque Botucatu De Botucatu Para 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 Rio Claro Não é tão longe Né Então Quem sabe Um dia A gente Né Está aí junto Para ir em alguma Das escolas Aí Quem sabe Lá na escola Da Lígia Na sua também Leocardo Vai ser um Vai ser uma Vai ser uma Leirista Conhecer A Janine Estudante Sim Eu Assim É Ouvir você Várias vezes Falando De tuas palavras Que eu Eu tinha que fazer Essa pergunta Senão Eu vou Infartar É Que a palavra Paixão E amor Sim Vários Momentos Eu acho que em todos Os momentos Que eu te ouvi Você falou Essas palavras E Sabe Assim Que eu acho Legal em você É Coisas que eu Acho também Né Que eu sempre Eu coloco isso Eu falo Para os meus alunos Eu falo Para os pais Para a coordenadora Né Léo A Léo já foi meu coordenador Que a gente tem que fazer Por amor Porque a gente gosta Claro que a gente tem que ganhar dinheiro Óbvio Né Mas Em vários momentos Você usou Essas duas palavras Ali Interligadas É Você tem essa relação Né Direto com o seu trabalho Com os seus livros Com a sua família Com essas histórias Todas Né É esse sentimento Que Né É o que eu percebo Que é Né Que eu te ouço Falar É isso Não é Ah Com certeza É Eu Eu nem acho Que É Não só acho Que o amor Ele Assim Ajuda Ele abre caminhos É Ou que ele salva Né Mas pra mim É só ele Que salva Né Pra mim Ele é a única Ou não tem outra Outro caminho Não tem outra Opção Né Não tem Assim A gente É Precisa E É um direito Também Né A gente ter reconhecido Que É saudável A gente fazer o que ama Essa deveria ser Esse deveria ser O normal Né É E não E não a gente Achar que isso é um privilégio Pra poucos Né O ideal é que todo mundo Faça É Pudesse fazer aquilo Que de fato Ama E eu amo demais O meu trabalho Não é fácil Não é fácil A Piraporiando Tem uma Uma equipe E Fazer a gestão Do nosso trabalho Administrar É Administrar que Ai Agora as escolas estão fechadas Se eu voltar no que vem É Ai Tem que É o livro Vai pra tal lugar E aí Ai meu Deus O frete deu problema É Ai Agora A gente Né Acho que foi Mês passado Que a gente mandou lá Os livros Pra Pra Europa Foi uma grande felicidade Né Essa venda É internacional E tudo mais E aí Meu Deus Mas como assim A gente tá na pandemia Como que a gente vai mandar os livros Pra Alemanha Pra Paris Pra Espanha Pra não sei aonde Calma Vamos pensar Respira E vai lá Então Não é É Tem até um Um desenhozinho Também na internet Mas uma amiga minha Fez uma montagem Que eu amei Que ela pegou uma foto minha E colocou assim Janine A escritora e educadora Como as pessoas Me imaginam Aí eu tô no alto De uma montanha Num chalézinho Tomando um chá E escrevendo Uma história É assim que algumas pessoas Me imaginam Janine Na vida real Meu Deus O que que eu tô fazendo O que que eu inventei Pelo amor de Deus Eu quero Não Olha Tem umas coisas Que às vezes Me dá crise de riso Mas é de nervoso Eu acordo Abro a minha agenda No Google Abro o Google Agenda E não é que tem Coisinha marcada Porque geralmente A gente marca Com coresinhas diferentes Para a gente ficar Aí tem lá Azul, laranja Verde, vermelho Rosa Azul, cinza Gente O que que é isso? Esses dias eu tava dando Uma olhada Aí eu até Falei pra Acho que foi pra Uma grande área Que cuida da parte Da comunicação Falei Nossa que bom Que você tem um horáriozinho Aqui pra eu almoçar Olha Que incrível isso Porque É um negócio Assim De Mas assim A gente procura A gente procura Se organizar Mas a gente confessa Que nesses últimos meses Aí tá tudo muito intenso Por causa da pandemia Mas se não fosse Paixão, amor E fé Que causa impacto Que esse trabalho Causa impacto E que é um motor De transformação Da sociedade Também A gente Já teria Sucumbido Né Porque E outra coisa Assim Claro que o dinheiro É importante Sem dúvida Mas se fosse só dinheiro Eu não teria mudado De emprego Né Eu não teria Largado a minha vida Na área socioambiental Porque Eu não era uma pessoa rica Mas eu tava muito confortável Financeiramente Né Então a questão É No meu caso Né E detalhe Esse meu caso Repito É um privilégio Não é assim que acontece Para a maioria das pessoas Sobretudo das pessoas negras Né Existiram uma série De fatores na minha vida Existiram uma série De fatores na minha vida Que me ajudou A chegar até aqui Inclusive Outras pessoas negras Né É Os meus É Os meus pais Né Que tiveram pouco estudo É Os meus avós Né Os meus bisavós Então O meu pai Ele tem Tinha né Uma frase Agora eu falo Que é a minha frase Ela é dura Mas ela é muito verdadeira Quando eu era bem pequena Ele já falava isso pra mim É Que diz Cada passo Que você der pra frente Foi uma chibatada Que um preto levou Então Eu tô aqui Depois de muitas vidas Ceifadas E depois muito sangue E depois muito sangue derramado Então Eu preciso É minha responsabilidade Fazer o trabalho Que eu faço Eu preciso fazer Eu faço com muito amor E além disso tudo Eu preciso fazer Porque eu sou feliz Fazendo o que eu faço E tenho esse privilégio Por causa daqueles Que vieram antes Se não fossem eles Eu não ia estar aqui Olígia E a Janine Apesar da gente Não se conhecer Pessoalmente né Janine A Janine Num domingo Quando eu entrei em contato Com ela A Janine me deu uma força Ela falou coisas pra mim Que eu falei Meu Existe gente bacana Nesse mundo Gratidão Porque Ela não tinha obrigação Nenhuma Ela não me conhecia De repente Uma doida Levantou Sete horas da manhã Mandando mensagem Quando foi às nove Essa pessoa me responde E eu falei Nossa gente Tem gente boa Trabalhando no domingo É Me deu a atenção E é amor Eu falei Nossa Então aquilo que a gente For fazer Eu aprendi Mais ainda Com a Janine Que eu falei Nossa realmente Eu não sou a única Que amo Eu não sou a única Que trabalha No domingo E você fala Nossa gente Obrigada Janine Porque Aquele dia Foi um dos dias Que me deu muita força Pra fazer essas lives Que nós estamos fazendo Porque eu digo Nós do grupo Práticas Petagógicas Somos um grupo Novo Que eu chamei um Chamei outro Porque são as pessoas Que eu falo Que são as minhas Referências de trabalho E eles me representam Admiro cada um Que está lá Em histórias Maravilhosas E eu falei E eu falei assim Meu Também não acho Não sei se a palavra Justa é a palavra Correta Mas eu falei Nossa Seria Por que que eu não posso Dividir esse momento Eu vou fechar isso Só com os 15 Não Eu vou abrir Pra quem quiser ouvir E tem muita gente Janine De diferentes idades Né De diferentes Graus de escolaridade Porque assim como A sua mãe Os meus pais também Vieram de uma família Muito humilde Né Sou neta de uma bisavó Que não era nem alfabetizada Que nunca foi à escola Então Eu sou a primeira neta Que Tenho mestrado Na minha família Então isso Nós sabemos O quanto é É importante Significativo Né E quando você Você abriu Falei assim Gente Gratidão É muito sucesso mesmo Ela merece Todo esse reconhecimento Aí a hora que você Abre a Né As mídias Você vê Janine Tá o prêmio Janine isso Janine está entre as duas melhores Eu falei Gente É isso É isso Gratidão Continue mesmo Obrigada Muito obrigada Você está nos inspirando Você está nos inspirando E tenho certeza Que muita gente também Que através do Práticas Pretagógicas Também vai te conhecer Porque Conhecer você É assim Eu ouvi um áudio Daqui a pouco você está lá Você está querendo conhecer mais E conhecer mais Né E aí Nós já estamos com uma hora e vinte Janine Também para você descansar um pouco Você teve um dia imenso Tenho N perguntas aí Que a gente teria Né Lígia Mas eu quero quebrar um pouco O protocolo E eu vou abrir Que tem aqui uma pessoa A Márcia Que também acredito que seja Dos Práticas Pretagógicas Que está dizendo assim Janine Por gentileza Comente um pouco mais Sobre permanecer em estado de infância Ah legal Então O estado de infância A infância né Primeiro vamos falar aí Dessa fase da nossa vida Que é uma fase É de um compromisso Com Com a vida Né Com o viver E E a gente vai É Criando ali Uma série de conexões Com o mundo Que está à nossa volta Mas Pensando e olhando também Para quem nós somos E a criança Né Ela Ela tem muito essa coisa Né De Tá ali brincando Tá ali fazendo uma atividade A hora que ela não quer mais Ela larga Ela não tem essa coisa Ah isso é o largar Será que vai aparecer Né Será que vão achar que Não Né É A criança Ela tem Uma sabedoria Que às vezes É lida como Um egoísmo E não é É o fato dela Perceber Que ela tem As próprias vontades E que ela Se respeita Quem vai tirar Isso da criança Somos Nós adultos Né Que vamos dizer Não Você não tem querer Né O adulto Ele é muito contraditório Né A gente vê Uma fala Por exemplo Muito intensa Sobre Ah Você é criança Né Você não pode Deixar ninguém Te tocar Né Ninguém Você tem que ter cuidado E tal Não sei o que Então a gente está ali Mostrando Falando para a criança Que ela tem que ter cuidado Porque tem pessoas mais Que podem né Fazer alguma coisa errada Só que aí imagina a cena A criança está em casa Chega um adulto Um amigo seu Ou uma amiga Não importa Chega alguém E a criança está lá brincando E aí você fala Fulano Vem cá Né Colega da mamãe Ou a colega da mamãe chegou Vem cumprimentar Vai lá a criança Oi tudo bem Não Dá um beijo Dá um abraço Ai não quero Dá sim Deixa de ser mal educado Você está criando Uma confusão Tremenda na cabeça Dessa criança Porque uma hora Você diz Que um estranho Não pode tocar Não pode Né Que ela não Não precisa Ou não deve Se sentir à vontade Necessariamente Com alguém Que ela não conhece Tocando ela Mas aí Quando chega Algum amigo Porque é seu amigo Por quê? Se é seu amigo Dane-se o que a criança Está sentindo Né É meu amigo Então prevalece O que eu acho E o que eu quero Ainda que essa criança Não tenha o menor vínculo Com esse adulto A gente faz isso Toda hora A gente faz isso Quando a gente Dá um desenho Para uma criança Colorir E ela pega O lápis verde E pinta o céu E aí você fala Ai tá lindo O seu desenho Mas ó Essa não é a cor do céu A cor do céu É igual É azul Então você está dizendo Para a criança Que a criatividade dela Tem um certo limite O céu não pode ser verde Por exemplo E isso são coisas Que isoladas Podem parecer Bobas Ou sem importância Mas a gente faz isso Todo dia A gente faz isso Toda hora Né Um bebê De um ano de idade Não sei quem aí Tem criança nessa idade Né Em casa Mas você pode reparar Que quando toca o telefone E uma criança Que ainda não fala Principalmente Né Até ali o seu Um ano Um ano e meio de idade Quando você toca Ela brincando No cantinho dela E você está vendo Televisão Ela está quietinha Toca o telefone E você começa a falar Ela começa a ficar É É Irritada Ela Né Começa a querer Chamar a atenção Porque você está falando Só que ela não está vendo Ninguém ali Então ela entende Que você está falando Com ela Só que você não está Olhando para ela E aí o que a gente fala Ai Que menina mal educada Que garoto birrento Que não sei o que Cala a boca Que não sei o que lá Então o estado de infância É a gente entender O que é o natural da vida Que é o que uma criança faz Né Se você está falando Você está falando comigo Então você Deveria olhar para mim Deveria prestar atenção em mim E a gente vai perdendo Né Esse estado de De infância Ele vai Se perdendo Não é à toa que Adultos Em geral São menos criativos Do que criança Né Geralmente a criatividade Ela está lá em cima Na infância Na vida adulta Ela vai descendo 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 É Não existe criatividade Sem análise crítica Né O que é criatividade? Pegar alguma coisa Que não prestava tanto E transformar ela Numa coisa que Vai prestar Para alguma coisa Então Sei lá Um bolo de chocolate Que queimou Você vai fazer o que? Uma calda de chocolate Para colocar ali Vai tirar a parte queimada Vai jogar a calda por cima Para o bolo ficar bonito E gostoso Isso é criatividade Só que antes disso O que você precisou fazer? Pensar Analisar criticamente O bolo está todo esburacado O que eu vou fazer? Um negócio aqui Para dar uma disfarçada E análise crítica Sempre vem antes De criatividade Adulto Né A sociedade adulta Está perdendo A capacidade de análise crítica E consequentemente Ela vai perder A capacidade de criatividade Também Além disso Criatividade demanda Diversidade Né Não tem criatividade Sem repertório Quanto mais você vive Coisas diferentes Mais criativo Você vai ser E a gente não está vivendo Diversidade em área nenhuma Então a gente vai continuar Perdendo criatividade Tudo isso, né Somado Tudo isso Essa criatividade Essa análise crítica Que a criança tem Que às vezes o adulto Acha que é falta de educação Não é não É análise crítica Né Ela falar a verdade Ah, deixa de ser grosso Não fala assim Ué, por quê? Né Claro que tem coisas que sim Né Não é educado Mas tem muita coisa Que é uma análise crítica Que essa criança fez E respondeu Então a gente não precisa Podar tudo, né É a gente que não tem Mais coragem Eu sempre Quando termino Sempre que eu lembro, né Que termino Um evento Uma fala Eu pergunto Quando você tinha Sete anos O que que você Jamais faria? Jamais Assim Não interessa Se pedissem pra você fazer E tal Você não fazia e pronto E o que que agora Mais velho Você faz Você acaba cedendo Né Porque quando a gente é criança Dificilmente a gente mente Só pra agradar Dificilmente a gente fala Que tá gostando Sem gostar E quando a gente é adulto Muitas vezes a gente faz isso Então isso é estado de infância Né É tentar Né Guardar dentro da gente Esse momento da nossa vida Onde a vida era de verdade Né Onde a maquiagem Não tava tanto ali Nossa Janine Janine Na quarentena Parece que a Janine Lança um ebook animado Como que é isso? Pois é Como assim Ebook animado? Como assim? A gente vinha já há algum tempo Com essa Vontade De ter os livros da Fira Puriando No formato digital Só que ebook pra criança É uma coisa que Precisa ter um Um Como é que posso dizer? Tem que manter Né Aquela coisa do lúdico Do brincar E como é que a gente faz isso Numa tela Numa tela de celular Numa tela de computador Então eu fiquei pensando Em alguma coisa Né Num formato Que tivesse a ver Com o trabalho que a gente faz É Que é de Manter essa coisa do lúdico Da brincadeira É bem forte Então Os ebooks animados Eles além de terem animação Eles têm narração Né Quem narra as histórias São crianças Que é uma coisa que eu adoro Quando a criança Protagoniza O trabalho Né Então Tá muito bacana A gente fez o lançamento Deles hoje Estamos muito felizes Aí com esse Essa nova jornada Já quero Que ele já fala de novo Cortou Já quero Eu não sei Nós vamos ter que trabalhar muito Para adquirir tudo No nosso site Da Piraporiando Tá bem bacana E deixar Convidar o pessoal Para conhecer o programa De educação para a diversidade Da Piraporiando É muito bacana também E vai ter Vai ser uma alegria Assim Se Quem quiser conhecer mais Da e tal A gente está à disposição Para poder Falar do programa Como que ele acontece Ah Então tá bom Ô Janine Eu vou aqui Mandar um beijo Para todos Que Todas e todas Que estiveram aqui Presente Com a música Até agora É Não vou citar Ninguém Mas assim Hoje nós tivemos Bastante pessoas Novas Também Eu quero agradecer Sejam todos Bem-vindos Bem-vindas É Janine Te agradecer Imensamente Imensamente Por essa oportunidade De Estar aqui Com você Nesta Uma hora Uma hora e meia Só gratidão Que eu tenho a dizer Para você Você tenha Muita criatividade Muita inspiração Nós estamos aqui Né Lígia Desse outro lado Tercendo Querendo tudo Para nós Não sei O mundo Acabar em livro Agora em livro De e-book Eu não sei Ai Foi um prazer Ter você aqui Com a gente Né Lígia Foi mesmo Foi o que eu falei Na verdade Eu não costumo fazer Live nenhuma Ali o card Eu falo Vamos Não tinha como Falar que não Porque era você Obrigada E assim É legal A gente conhecer Ouvir um pouco mais E mostrar Para as outras pessoas Conhecerem também O seu trabalho Do mesmo olhar Que eu conheço Claro que Tudo pode Tudo muda Né Talvez Os próximos Os próximos projetos Que eu vou montar Compositórias Pode mudar Depois dessa live E eu acho Muito legal E assim Agradecer Escreve Estamos esperando Anciosamente Mais histórias Suas Ano que vem Tem a Udidade O livro do ano que vem É início do ano A gente vai Ter um novo lançamento É um livro Sobre Elementos do afrofuturismo E tá bem bacana Também Também vai ter Cartes de atividades Com certeza Todo mundo aí Vai ser avisado A gente vai fazer questão De avisar com Bastante antecedência Para vocês poderem participar Obrigada 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 Eu que agradeço Mandar um beijo Aí pra vocês Parabéns pelo trabalho E se cuidem Do físico E do emocional Pra gente passar Por essa Essa fase E sair dela Bem Porque Sem dúvida Teremos muito trabalho Pela frente E agradecer Foi maravilhoso Estar aqui Nessa conversa Tão cheia de afeto Seja de afeto Obrigada Janine Boa noite a todos E todas Beijos Sente todos Abraçados E beijados Tchau gente Tchau Obrigada Janine Beijo Tchau 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 Obrigado.